Fala aí buzineiro amigo, beleza? Me acompanha aqui na Iveco, o buzineiro aposto já tinha uma buzina, foi uma reinstalação Só que buzineiro se encantou, tá lá ó, mais uma marítima dupla cara, depois que você tem uma buzina dessa Você não vai ficar sem, porque é ótima na estrada, na cidade, é isso aí, eu vou pedir pro buzineiro, toca aí buzineiro É show de bola, é dar só buzina